Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma dica para vocês aí, hoje eu trago uma dica legal para quem quer ganhar dinheiro mesmo. Moeda de um real, entrega da bandeira olímpica, comemorativa dos Jogos Olímpicos de Rio 2016, entrega da bandeira olímpica, um real 2012, tiragem 1 milhão e 995 mil e 700 moedas. Por que 12 mil? É isso que o canal vai falar para você. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, comente, ajude o canal a crescer cada vez mais, para a gente continuar aqui no YouTube, com dicas. Bom pessoal, você já tem a sua, um real 2012. Essa aqui não pega mais no comércio. Essa aqui é só comprando mesmo. Eu vou passar para vocês o valor dela de unidade, e por que os 12 mil? 12 mil reais é agora que eu vou falar para vocês. Por que 12 mil reais? Vou tentar ser mais claro possível. Bom, tiragem baixa, 1 milhão e 995 mil e 700 mil moedas. MBC, 1 unidade. 100 reais, 160 sobre 240 flor de cunha. Então, aqui começa o segredo. Por que 12 mil? Pessoal, eu já fiz alguns vídeos falando para vocês isso. Então, eu gosto sempre de alertar mesmo, dar essas dicas. O 12 mil está no sachê de 50 moedas. Um sachê de 100 moedas é 24 mil. Normalmente é 50 moedas no sachê. É claro que hoje vocês não vai conseguir mais, né? Porque está tudo na mão de colecionadores, essa moeda aqui. E é vendida direto. Então, por exemplo, a Beija-Flor teve 25 milhões. Tiragem baixa. Muita gente foi lá e trocou o sachê. Muitos já estavam vendendo a 10, 15 reais cada uma. Eu tenho 4 sachê. Dois eu comprei, dois eu troquei. Então, quando sair você, que nem em 2021, em 2021 ninguém sabe os valores das cunhagens, né? Nem de 5, nem de 10, nem de 25, nem de 50, nem de 1 real. Então, todo ano vocês vão lá e fica atento no valor de tiragem da moeda. Você que quer ganhar dinheiro, você que quer colecionar, você que quer entender, né? Para essa pessoa. Você vai lá e troca. Ah, a moeda de 1 real em 2021 teve uma tiragem de, sei lá, 30 milhões. É uma moeda que vai valorizar. Claro que você não vai pegar um sachê ali que a tiragem foi 200 milhões, 500 milhões. Aí não valoriza. São só moedas comemorativas de tiragem baixa e moedas comuns com tiragem baixa. Então, aqui, ó. 50 moedas e os 12 mil estão no sachê. Olha quantos... Os colecionadores foram lá e trocou. Pagou 1 real. Olha só. Tá vendendo por 240. Flor de cunha e vende até por mais, né? Isso aqui é só uma referência. Então, hoje, é essa a dica. Os 12 mil estão no sachê. Essa é a dica de colecionador. Ninguém quase fala isso. A gente tá dando uma dica pra vocês. Então, tá aí, pessoal. Dica rápida, muito simples de entender. Claro que você não vai atrás dessa moeda, né? Porque já não tem mais. Eu falo das que vieram agora, né? A partir desse ano. Fique atento na tiragem. Muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!